E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Clóvis, galera. Hoje, eu e o Thiago. Olá, galera! Estamos de malas prontas. Deixar as nossas malas estão aqui. Olha aqui as malas, gente. Por quê, por quê, por quê? Hoje vai ter algo inédito, algo que nunca fizemos antes. Nós vamos andar de ônibus pela primeira vez. Pela primeira vez. Não, pela primeira vez não, né, gente? Pela primeira vez para outro estado, né? Para outro estado, né? Mas o ônibus é não muito ônibus, né? É, muito. A gente não anda muito mais hoje porque na nossa cidade não tem ônibus. É mais van, né? E aí a gente mora no centro, mas faz tudo a vergonha. A gente quase não pega ônibus. Mas hoje nós vamos para outro estado de ônibus. Por quê? Porque a passagem de avião, gente, estava muito cara. Imagina, é muito cara, viu? 10 vezes mais do que a gente tem ônibus. E assim, o ônibus, ele parece ser confortável. Tem uma caminha, um leite para você deitar, então... É, a passagem está escrito na cama. Aí será que é uma cama mesmo? Será? O ônibus que vira cama. Não sei, eu não canto também. Não sei também. E aí, galera? Para onde vocês acham que eu e o Thiago vamos? As crianças ficaram em casa porque a gente vai entender algumas coisas. E aproveitar também para fazer a nossa segunda, 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 décima, sétima... Décima, sétima, lua de mel. Décima, sétima, lua de mel. E as crianças estão com a vovó rocha também. E nós vamos mostrar para vocês aqui, então, como é que vai ser essa viagem para outro estado. E vocês vão descobrir qual vai ser o estado para nós vamos. É isso aí. Deixa like e vai colocando nos comentários para onde vocês acham que a gente vai. Vou dar uma dica. A gente já foi várias vezes. Várias vezes. E a gente ama. É verdade. Então, ó. Então, bora lá que a gente vai comer alguma coisa. A gente já está no Rio de Janeiro. Ah, é? A nossa viagem começou hoje, 8 horas da manhã. Nós saímos da nossa cidade, já pegamos o ônibus e viemos para cá. Não mostramos para vocês, foi uma correria danada. Mas nós estivemos aqui na capital do Rio de Janeiro. E daqui nós vamos para... Não, não posso falar, né? Bora. Vamos lá. Bora lá. Estamos aqui subindo, procurando alguma coisa para comer. Olha, ainda tem uma paisagem aqui, não muito atraente, mas pelo menos estamos de elevador. E eu acho que aqui em cima tem... E tem girafas. Jupi. É só meio dia e 15 agora e o nosso homem vai sair 1,5. Nosso homem vai sair 1,5. Dá tempo de fazer um ramo. E aqui é bem legal, ó, gente. A gente nunca veio nessa rodoviária que é no Novo Rio. Aqui, qual é o bairro? Não sei. Acho que aqui é Santo Cristo. Aqui tem várias cabines dos ônibus, né? Olha, viação Itapemirim. Tem até laboratório, instituto, o JCA. Gente, eu estou achando isso aqui muito bonito. Tem um cheiro bom aqui, não tem? Olha para lá, sabe? Um shopping. Oh, my gosh. Tem tudo. E resolvemos parar aqui para almoçar aqui no Girafas. A comida é no Girafas. Tem tempo que a gente não come no Girafas, né? Verdade. Matando a saudade aí no feijãozinho. Escolhemos aqui, ó, dois pratos iguais. Só que o meu tem batata. E o do Mamãe Rocha não era para ter, né? Só que ela pegou batata minha aqui já. Nós estamos comendo aqui frango passarinho, arrozinho, feijão. E, bom... Você está pegando minha batata. Não pode. Você não quis batata. E vamos almoçar, que daqui a pouquinho chega a hora do embarque. A gente já almoçou, todo mundo com barriga cheia. Enchemos o busto para dar muito som, porque a gente dormiu o tempo todo. Para poder aproveitar também a cama, né, gente? A cama que o Thiago falou que o ônibus tem. A cama é king. King size. É, com lençóis egípcios. Nossa, meu dente está com casca de feijão, né? Mas se tiver, paciência. O pessoal vai entender. Não escovamos o dente ainda, né? E aí, gente, quer que não almoçar. Vamos mostrar aqui, ó. Olha. Parece um shopping dela. É, parece um shopping. Tem várias lojinhas aqui. Do lado de cá tem lojinha. Do lado de cá tem os guichês da companhia. É, tem os guichês das companhias rodoviárias. Aero rodoviária. Ó, lá de cá compras de passagens. A gente tem que ficar chamado Chique Chique na Bahia. Chique Chique, você não sabia não? Não, Chique Chique Chique. Precisamos visitar o Chique Chique, então. Legal. Será que aqui tem aviação Guanabara aqui? Pega o Guanabara e vem. Será que tem alguém de Chique Chique que viaja em gente? Será que... Ah, não é possível. Ah, não tem que deixar o comentário aí, né? Irecê, Firitiba, Ipirá. Será que tem alguém que assiste a Vila Rocha? Será? Nesses lugares? E aqui, ó, tem mais restaurante, mais opções. Mas o que a gente quer, ó, é banheiro. Banheiro é pra lá. Vamos lá. A gente quer a opção de descarregar pra gente ir comendo. Não, então vamos escovar o dente, na verdade, né? Gente, fui no banheiro, tive que pagar 3 reais pra ir no banheiro. E o banheiro não estava legal, não. 3 reais pra ser um banheiro maravilhoso, né? É, deveria ser com torneira de ouro. Ah, não valeu. 3 reais. É, galera, o banheiro é aqui, ó. O Rafael pagou 3 reais pra ir no banheiro. Não, não gostei não. Aí eu desisti não ir, sabe? Não, eu fui. Eu desisti não ir. Eu desisti não vou. Ele vai tentar ir no de graça mesmo, né? É, vou lá embaixo, né? Se é pra ir no banheiro ruim, eu prefiro não pagar. Então bora, que o ônibus já chegou. Chegamos aqui na área VIP. Faltam 30 minutinhos pro nosso embarque. Mamãe Rocha tá aqui. Olha a área VIP aqui, bem legal. Ó, tudo limpinho, moderno. E o melhor, gente, aqui tem banheiro. De graça. Mamãe Rocha pagou 3 reais aquele banheiro ruim. E aqui na sala VIP eu tinha certeza que ia ter um banheiro bom. Então eu vou lá conferir. Vamos ver se é bom mesmo. Chegou o momento. Embarque liberado. Vamos lá conhecer o nosso ônibus. Nosso destino. Não, não é esse? Ah, é o destino. Pode mostrar o destino. Não, esqueci. É verdade, vamos ver. Ó, esse daqui não é. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Vamos lá, Mamãe Rocha. Vamos pra fila. Chegamos aqui. Mamãe Rocha tentando aprender como é que é. Não, acho que eu já fiz. Ah, não, tem que fazer assim, ó. É, esse aqui é pra botar o pé, ó. Você bota aqui assim, ó. Bota a perna aqui em cima, entendeu? Ai, gente, eu não quero outra vida agora. Esse leito cama, na verdade, é uma poltrona, né? Bem, bem confortável, ó. Bem confortável. Vem aqui no travesseiro. E uma coberta também, ó. Tem uma coberta. Ó, tem aqui uma divisão aqui. Tem como levantar isso aqui? Não sei que não levanta. Aqui tem uma separação, tá vendo? Do de trás. Nossa, que isso! Deita mesmo. Olha isso, gente. Virou uma cama. Vai pegar um sol aí, ó. Tá se queimando no sol aí, ó. Aqui tem a separação, ó. Separação, não. Aqui tem uma cortina. Ó, tem uma cortina. Vai, levanta. E aqui também tem outra cortina também, ó. Se a mamãe rocha não quiser mais falar comigo, ó. Ela fecha aqui. Mas eu mesmo não tenho cortina aqui no meu. Não tem como ficar isolada. Achei vocês de novo. Aqui, ó. Meu travesseiro também. E minha coberta. Eu posso botar o pé também. E vamos lá, galera. Tá chegando a nossa viagem. Daqui a pouco a gente chega no nosso destino, né? Oi? Com certeza. Vou aproveitar. Vou aproveitar. Mas você tá com frio? Não, mas eu quero usar tudo. Tem serviço de bordo. Serviço de bordo não. Sou eu. Se você precisar de alguma coisa, você me chama. O ruim, que o banheiro é lá em cima. É, o banheiro, a gente. É lá em cima, lá no outro andar. Se precisar, o banheiro tem que subir. Não tem jeito. O que houve? Tá bom? Estou verificando, né? Ah, tá limpinho. Acho que... Parece ser descartável, né? Será que é descartável? Acho que não, né? Será que fica pra gente depois? Será? Acho que não, né? E a cobertinha aqui também, ó. Uma mantazinha. Será que tá cheirosinha? Vê se é cheirosinha. Tá limpinho? Não? Tá feijo guardado, né? Não. Tá cheio de lavanderia. Guardado na lavanderia. Vamos embora, gente. E aí, chegamos na nossa primeira parada e já estamos em São Paulo, na cidade de Queluz, que é a primeira cidade logo após a divisa com o Rio de Janeiro. Deu mais ou menos umas... Quantas horas? Três horas. Três horas de viagem? Três horas e meia? Não, não. Uma, duas, três, quatro... Quase três horas de viagem, na verdade, tá? Quase. Quase três horas de viagem, um pouquinho menos. Ainda faltam ainda umas três, quatro horas pra chegar em São Paulo. Vamos lá, galera. Vamos mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Tomar aquele cafezinho, é isso? Precisamos. Café, vamos lá. Uou! Açúcar ou docente, senhora? Eu quero açúcar, porque é doção de farmá-lo. E vamos comer aqui, ó. Esse aqui é um folhado de queijo com presunto. Isso aqui é uma empadinha de frango. E o cafezinho preto, que não pode faltar. E tomamos o nosso cafezinho. Procamos aqui um biscoitinho, um docinho pra viagem, né? Se precisar, porque parece que não vai ter mais paradas, escutou? Então vamos para mais, até São Paulo. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá mais rápido possível. E esse lugar aqui, a gente sempre para quando vem de carro pra São Paulo, né? A gente sempre pode parar aqui mesmo. E o ônibus veio parar aqui. Foi até bom, porque a gente já conhece o esquema, sabe onde tem tudo. É isso, homem, Rocha? É isso, homem. Café tava bom? Tava ótimo, gente. Então, bora pro busão, que o busão já tá ali. Tá aí o nosso busão. Vamos entrar nele. É isso mesmo? Confirmou isso? É esse? É isso mesmo. Se entrar não é rádio, você vai parar em outro lugar que não é o que... Imagina, parar em Forte do Iguaçu, parar lá no Nordeste. Vamos ver se essas coisas estão aqui. Não é esse. Não, é esse aqui mesmo. Tem um frigobar aqui, ó. Tem água pra gente, ó. Não, não, acho que é água. Já chegamos, gente, já no hotel. Não conseguimos gravar lá na rodoviária Porque a gente já saiu do ônibus E direto fomos pro táxi De tão cansado que nós estávamos E agora a gente chegou no hotel Não não dá Vamos comer alguma coisa por aqui mesmo E descansar Tomar um banho Porque amanhã o dia promete Qual é o número? 903 901, 902 903 Tenho certeza né Porque da última vez que você fez isso Você estava abrindo a porta dos outros Verdade, então vamos lá Liberado Vamos então aqui conhecer o quarto de hotel Vamos acender as luzes Para mostrar pra vocês Chegamos Gente, vamos descansar A cama bem grande Banheirinho Bem legal, tá bonitinho Vamos ver aqui Tem uma outra porta aqui O que que é? Será que é um armário? É um armário Ah, um armário Pra guardar as coisas Legal Então ó Vamos pedir alguma coisa pra comer E vamos ficando por aqui nesse vídeo né Nós saímos de casa Hoje era 7h15 da manhã Não vamos esquecer Na escola era isso? Isso aí Aí saímos da nossa cidade Vamos pra capital Vim É isso aí galera E a nossa vinda aqui pra capital A gente vai resolver algumas coisas Mas depois a gente vai seguir Ah, e o local né? O que? São Paulo São Paulo São Paulo Pra São Paulo Você que tá assistindo o vídeo até agora Que não sabe pra onde mais fomos Pra São Paulo Pra terra da garoa E gente, depois daqui É sexta-feira Hoje é quarta Na sexta a gente vai para Campos do Jordão Aproveitar um pouquinho Já que a gente vai voltar De carro E aí a gente vai dar um pulinho Campos do Jordão Pra aproveitar Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Tchau, tchau Até Transcrição e Legendas Pedro Negri